Mulher, acorda logo O que que foi, Amanda? Mulher, vai Vai limpar essas caixas e vai dar comida pra minha mãe Tá bom, dá comida pra ela primeiro Que depois tu limpa Já sei, eu vou dar Isso aqui é uma fantasia Mãe, tá aqui a comida Olha, minha filha, obrigada Você pode Desarrumar essas caixas todinha, tá? Tá bom Ai, que vontade de limpar essas caixas Eu, hein, vou limpar essa lâmpada As marelhas Vou ter que lavar essas filhas da minha avó O vaso Vou lavar Vou lavar essas imagens Agora, quando eu vou lavar Todas as imagens todinhas Limpar a cara do gato E limpar o guarda-roupa Para o guarda-roupa e limpar a lâmpada de O verde O verde Ei mamãe, eu não quero que essas pessoas dormem comigo nesse quarto Porque ela é muito nojeita Porque eu não quero que ela dorme comigo, mamãe Eu só tenho apesadelo Então por isso que ela vai ficar em casa Ela vai dormir nesse quarto Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ela não pode dormir Não pode dormir Já vou aí, já vou aí em casa, e para minha coisa, eu não tenho culpa para fazer isso. Três minutos depois, Deus me livre, eu vou ter o que lhe passa a casa todinha, tudo eu, eu não tenho culpa para o ir. Meu Deus, o que eu fiz? Eu vou ter quase que mais. Meu Deus, o que eu fiz? Ai, meio-dia eu vou dormir com sono. Eu não acredito, como que eu vou lhe passar a casa, oh Hannah? Não tenho culpa, querida, você quer todo dia, todo dia. Você nunca vai ao bairro assim. Ai, meu Deus, como que eu vou aqui? Ai, meu Deus, eu não estou dizendo mesmo que eu não tenho um dia. Quem é você, Hannah? Eu sou Hannah, eu sou a Jezebel. A Fadia Madrinha, eu disse que iria ir ao baile. Você pode ir, mas eu posso. Tá bom.